E agora, Celso Venise! O Homem do Tempo Olá, amiga! Olá, amigo! Muita chuva pela frente. Tem períodos de melhoria de vez em quando, mas tem também o risco de tempestades entre a tarde e a noite. Olha como é que tal a foto do satélite. Tá tudo complicado. Nós temos áreas de baixa pressão que alimentam aí a nebulosidade com a umidade na atmosfera e isso resulta em chuva, trovoada temporais, principalmente à tarde e à noite. Aquece durante a tarde, 29 graus no litoral, 30 na capital, 38 a 40 graus, imaginem vocês, no interior do estado. Tudo isso somado dá tempestades durante a tarde e também à noite. Portanto, nós vamos ter aí um dia de tempo instável. Varia, melhora um pouco, depois piora e há risco de temporais com granizo até em alguns lugares. Temperaturas altas, clima abafado, chuvas e trovoadas, outubro, o mais chuvoso de todos os tempos até aqui. Grande abraço! O Homem do Tempo O Homem do Tempo